De volta com o Vale e o Gênero, não sei porque que esses caras gringam, dois, eu estou aqui, está que nem o pessoal lá que fala assim, olha o Tony acabou de falar aí, que ele prefere falar com o Bum, vai chorar agora? Vamos choro aí, vamos arrumar um choro pra esses caras aprender, viu? Tem que aprender, gente, vocês nasceram ontem, e tem que comprar um saco de fralda pra cada um deles, pra eles poder, né, entender, pra poder entender a situação, como funciona. Exatamente. Júnior, tem que mandar alô pra quem aí? Mandar um alô aqui pro Bola 7. Bola 7 do Vila Tesouro, né? Isso. E quem mais? Pra Solange e pro David do Jardim Motorama. Solange e David do Jardim Motorama, e tem mais gente aí. É, e o Felipe Andrade de Jacareí que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Felipe, já mandamos, já falamos parabéns hoje aqui. Então serve pro Felipe também aí, ele foi privilegiado, porque tem aí o puxa-saco do Júnior, que lembrou, né? Parabéns, qual é o nome dele? Felipe. Felipe, parabéns, obrigado pela audiência. Ontem, vocês ouviram aqui a reclamação de uma usuária do pronto-socorro da Santa Casa de Lorena, lembra? Eu achei aquilo ridículo. O filho dela, que havia sofrido uma fratura, esperou quase cinco horas pra ser atendido. A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde informou o seguinte, que a comissão de auditoria está levantando documentos, fazendo visita ao PS pra esclarecer o que aconteceu. Só o fato de vocês estarem indo lá, beleza. Agora, que vão descobrir o que aconteceu, só por Deus e muita oração. Mas, Tony, você fala isso com uma maior naturalidade? Falo. Falo que é a pura realidade. E vou lembrar uma coisa, antes de a gente falar aqui a propaganda, falar um negócio pra você. Vem pra cá, que eu quero baixar a língua no pessoal aqui agora. Tem gente que fala, Tony, eu falei, critiquei esses dias, falei negócio do Brasil, que o Brasil está em decadência. Quase me jogaram pra fora. Eu vou dizer uma coisa pra você. Olha as leis que tem o Brasil. O sujeito é preso, leva pra cadeia, paga a multa, perde a carta porque bebe uma cachaça e é pego no trânsito. Está errado, e eu concordo com isso. Mas o cara que usa droga, ele está drogado, ele fumou um caminhão de pedras, cheirou um caminhão de cocaína, cheirou lança-perfume, fez os cambau A4, injetou LSD, êxtase, pega o carro dele e para numa blitz. Olá, cidadão, tudo bem? Documentação aqui, aqui, o sujeito está com o olho igual uma pitanga. Não vai preso, não. Não detecta nada, o cara vai embora pra casa sem problema nenhum. Esse é o Brasil que nós vivemos, horas. Hein? Vocês acham que eu estou errado ou não? O sujeito é o furto famélico. Ele furta ali um pacote de bolacha pra comer, vai pro DP, o delegado faz o trabalho dele, vai pra cadeia, preso. A galera dizia dinheiro da Petrobras, fortuna, grana alta, o que ele ganha? Ele pode ser eleito a deputado, senador ou até presidente da comissão, que vai investigar o negócio. Estou errado ou não? Pode me jogar lá na rua. É o que eu penso. Estou errado nisso ou não? Hein? É complicado isso, né? Mostraram hoje num canal de televisão aí. O povo gosta, eu tenho que falar, gente. Estão me enchendo o saco aqui, eu tenho que falar. Mostraram num canal de televisão um sujeito famoso aí, que foi lá pra... A esposa foi ganhar neném. Nossa, mas ficou bonito pra caramba. Uma junta médica, um negócio pra lá. Coisa de primeiro mundo. O pobre, senhoras e senhores. Vai lá com o filho, vai com um facão, uma tesoura e põe lá um paciente, diz aqui o nosso lambão, pra ajudar. É um meio médico e o cara fumando um cigarrão pra fazer o corte lá, já nasceu o bebê. Nasce até preto, porque força o bebê, a analcesária vai gastar aqui dinheiro. Vamos forçar até nascer no parto normal. Tá bom. Qualquer dia eu vou tirar esse, jogar o ponto fora, aí eu falo. Então se eu ofendia alguém, me desculpe. A produção tá dizendo aqui, Tony, não tem nada disso, que não era pra você falar nada disso. Tá, desculpa aí. Positivo, Tony. É o que eu penso, tá? Meus amigos, eu preciso dar aqui a melhor notícia pra vocês. Eu falo disso todos os dias, porque o Centro Odontológico do Povo tá inovando toda hora. Toda hora o COPE inova pra atender melhor você. Atendimento ali, gente, olha, personalizado. Olha, quando o assunto é saúde, a gente lembra do COPE. No COPE, você encontra o que há de melhor e mais moderno em odontologia. Sabe por quê? Porque eles têm profissionais de primeira qualidade, primeira categoria, né, eu digo assim. E a chance de você mudar o seu visual, de você recuperar a sua autoestima. Eu conheço de perto e por isso eu falo com muita propriedade, viu? São José dos Campos é referência hoje. Exatamente por isso, gente. É exatamente por isso que eu falo aqui todos os dias batendo na mesma tecla pra chamar sua atenção. O COPE tem profissionais altamente qualificados, viu? É equipado com sala de esterilização pra melhor atender você. Sala especial, viu? Pra garantir a sua saúde, pra ajudar você no seu tratamento. Não é verdade, Ana Lígia? Olha, segurança no seu tratamento. E olha, oferece o que há de mais moderno pra garantir o seu sorriso. Não só o seu, não. De toda a sua família. Sem dor e com segurança. Tanto que aqui no COPE não é necessário marcar a consulta. Vai direto. São vários consultórios pra melhor atender você, viu? Não precisa fazer agendamento também. É na hora. O atendimento é super rápido, viu? E tem especialistas em aparelhos, implantes, próteses, estéticas, restaurações principalmente. Então não perca mais tempo. Vá agora. Hoje mesmo, na rua 15 de novembro, número 359, no centro da cidade, pertinho da Praça Afonso Pena. Ou em Caraguatatuba, na Avenida Anchieta, número 57, esquina com o calçadão. COPE, todo mundo trata aqui. Tony Blade. Olha, Lavrinhas. Vamos pra Lavrinhas agora. Ontem à tarde, em Lavrinhas, policiais rodoviários, a Polícia Rodoviária Federal, fez a prisão de um homem. Sabe por qual o motivo? Tráfico de drogas. Ele apreendeu quatro quilos de maconha. Operação, na BR-116, a polícia abordou o carro, que havia uma mulher, uma criança de três anos e o suspeito. O suspeito disse ter obtido a droga em Foz do Iguaçu, por R$ 1.500. Ele também alegou que a droga era pra consumo próprio, viu? Todo mundo fala, olha, é pra consumo próprio. Daqui a pouco eu falo uma coisa aqui que vocês vão ficar de careta. A mulher e a criança foram liberados. Mas o homem continua detido no artigo 33, tráfico de drogas. E a polícia tem que fazer isso aqui mesmo. Eu vou dar uma notícia pra vocês agora, em primeira mão. Eu não podia fazer isso. Vem aqui pra dois. Hoje eu tô audacioso. Falei isso aqui, já quase me arrancaram a orelha aqui, né? A Ana Lígia juntou com as duas mãos lá no suíter e falou, não é pra falar isso! Tá bom. A polícia está trabalhando pra fazer uma grande apreensão. Eu não sei se de drogas, se de armas. Isso deve acontecer entre hoje e amanhã. Estou antecipando pra você, telespectador privilegiado aqui do Vale Urgente. É uma grande apreensão que nós vamos trazer aqui com exclusividade pra você. Que nós trabalhamos aqui e fazemos o melhor pra atender você, pra manter você, telespectador informado. Aguarde. Charlão Corporatium. Não é Corporatium, Lambão? É Corporation, né? Tá bom. Charlão Corporatium. Charlão, eu quero... Aliás, eu fui convidado... Nós e o Lambão. Eu e o Lambão fomos convidados a comer uma abobrinha recheada com a mãe do Charlão. Meu Deus do céu. Fala aí, Charlão. Boa tarde, Tony Brady. Falo de amor, falo de paixão. Seu carro tá na loja do Charlão. Toyota SW4 2014-2014. Sete lugares. Único dono. Com apenas 20 mil quilômetros rodado. Todinha original. Um ótimo carro para a sua família. Tem o S-Fremont de 2012-2012. Único dono. Com apenas 18 mil quilômetros rodado. Todinha original. Também. Manual. Chave reserva. E kit de DVD. Eu tenho essa TUC 2006-2006. Mecânica. Gasolina. Internacional. Para você pagar de gatão de quermesse. A hora é essa. Eu tenho essa Evoque verde. 2013-2013. Dinâmica. Internacional. Com teto solar. Tenho essa X-Port 2006-2007. Único dono. Todinha revisada. Total Frex. Para finalizar. Tenho esse carro para você pagar de gatinha. A hora é esta. Eu tenho esse Peugeot 208-2015. Com apenas 10 mil quilômetros rodado. Tudo isso você confere no site. charnonegocios.com.br Ou ligue para nós. 3902-4626. Nossa missão. Não podemos perder negócio. O nosso financiamento. Mais rápido que fitar um pastel. Mas o nome tem que estar redondinho. Redondinho. Ei, Charles. Sem comentar o cachê, charnão, hein? Você viu ali? Sem comentar o cachê agora, né, gente? Senão não vira. Ai, meu Deus do céu. Chama o intervalo que a gente volta já.